Alô! É o governo? Não, não, eu só quero fazer umas perguntas aqui, só uma reclama, uma denúncia. Se eu posso falar, então vou falar. Vem aqui, eu vim desabafar aqui, que eu vi os boatos aqui, que o dinheiro do auxílio já acabou. E eu nem recebi, não, deixa eu falar. Eu não recebi nada. E tô chocado aqui porque eu não recebi nada, nada, nada. Disseram que deu segundo isso e aquilo, que o dinheiro já acabou e eu não recebi. Calma, calma-se. E eu também não recebi uns 55 reais na escola. Nem meu nome tava lá no negócio da escola e eu estudo, viu? E eu estudo. Nem no auxílio, nem no negócio da escola, eu quero saber por quê. Me indica aí por quê, não tá dando mais não, meu filho. É por quê? Eu joguei pedra na cruz, foi, eu fiz o quê? Que eu tô merecendo isso. Trate de resolver meu problema, viu? Porque eu quero receber tudo. Por quê? Porque vocês já me fizeram ficar mais de dois, dez anos em casa já. Não, boa tarde, se eu vier aqui falar essa denúncia aqui mesmo, que eu queria me desabafar. Não, obrigado. Boca desabafada, né, Fias? O que eu toco, aolidoira. É isso que eu queria — Obrigado.